Senhores, preparem-se, preparem-se porque está acontecendo, beleza? Eu já venho falando aqui há vários anos que um novo Ghost Recon estava em desenvolvimento. Muita gente falou que não, que a franquia ia morrer após o Breakpoint, principalmente após o cancelamento do Ghost Recon Frontline, mas mantive minha teoria de que o jogo chegaria agora em 2024, 2025, enfim, nesse período aí. E após vários rumores, o novo Ghost Recon pode sim ser anunciado aí a qualquer momento. Vem comigo que eu vou te explicar direitinho aqui, vamos lá. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth. E vamos lá, né? Vamos lá porque hoje é dia de voltar a falar sobre Ghost Recon, Codename Over, mês passado eu fiz um vídeo aqui falando sobre tudo o que a gente já sabia a respeito do Ghost Recon Over. Fiz ali um apanhado com todas as informações, fiz uma pesquisa ali. Isso foi dia 6 de fevereiro, beleza? E agora, dia 8 de março, o Tom Henderson, mais uma vez ele, né? Como sempre, trazendo aí mais detalhes pra gente. E vamos lá falar sobre essas coisas aí. Eu vou trazer absolutamente tudo aqui pra vocês, mas antes, só um minutinho, peço a vocês que gostam da franquia Ghost Recon e que acompanham aqui o canal, que se inscrevam, beleza? Mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui não se inscrevem por algum motivo. Não me pergunte por quê. Se assiste o conteúdo, se gosta do conteúdo, por que não se inscreve? Não sei. Mas, peço que façam isso agora, porque vai estar ajudando bastante com esse projeto aqui. É bem importante pro canal, ok? Pra você é só um clique, mas pra mim vai estar ajudando bastante. Posso contar com vocês? Então, tudo certo? Vamos lá. Sem perder o ritmo, porque o Tom Henderson publicou ontem, dia 8 de março, mais um artigo sobre esse novo Ghost Recon aí e trouxe mais detalhes a respeito. Eu vou deixar o link pro artigo completo aqui na descrição, caso você queira ler na íntegra. Se bem que nós já vamos ler ele aqui inteiro, mas, enfim, se você quiser dar uma olhada, é só ir lá. O artigo aqui começa com... Atualmente, não se sabe muito sobre o próximo jogo principal de Ghost Recon, além de estar em desenvolvimento sob o nome de Projeto OVR, ou Projeto Over, ok? Anteriormente, o Insider Gaming informou que o jogo se passaria durante a fictícia Guerra de Naiman. Eu falei sobre isso aqui no meu último vídeo, que foi o que eu falei aqui, falei exatamente sobre esse outro artigo, mas, enfim, vamos continuar aqui. Falando com fontes sob condição de anonimato, porque ainda não foram autorizadas a falar sobre o jogo, a Insider Gaming tem mais detalhes sobre o que o novo jogo envolve. Então, esse tipo de situação aqui é bem comum na cultura pop, beleza, guerreiros? Geralmente, é assim que funciona mesmo, é assim que surgem esses rumores que a gente está acostumado a ver por aí na mídia. Vazamentos, enfim, coisas desse tipo, sobre jogos, sobre filmes, sobre séries, sobre livros, enfim, tudo relacionado a esse tipo de coisa. As próprias pessoas que estão envolvidas nos projetos, elas acabam passando essas informações aí para os jornalistas, em troca de algum tipo de compensação. Eu sei que tem muita gente que diz, não, eles vazam só porque eles querem ver na mídia, eles querem divulgar e tal, mas, sinceramente, eu não acredito nisso. Existe, sim, algum tipo de compensação, pode ser financeira, não sei, mas, com certeza, tem algum tipo de jogo de interesse aí, senão ninguém ia sair vazando informação confidencial à toa, não é verdade? E aí, por motivos óbvios, essas pessoas, elas precisam ficar no anonimato, porque imagina aí se a Ubisoft descobre quem é que está vazando aí as informações do projeto. Acho que não ia dar muito bom para o funcionário, não. E o Tom Henderson já mostrou que é um cara que tem muita influência nesse meio aí, que é um cara que tem muitos contatos desse tipo, né, para a nossa alegria. Vamos continuar aqui com o artigo. Atualmente, o próximo título Ghost Recon está previsto para ser lançado entre 2025 e 2026, o que verá a franquia Ghost Recon voltar à perspectiva de primeira pessoa. O jogo está preparado para ser um jogo de tiro tático militar baseado em esquadrão, quase de natureza meu sim, que também se inspirará em alguns dos principais jogos militares em primeira pessoa, incluindo a série Modern Warfare, Battlefield, Squad e Ready or Not. Beleza, então, vamos lá. Eu tenho algumas coisas para falar aqui sobre esse parágrafo, beleza? Primeiro, a questão da data, né? Isso já não era mais novidade nenhuma. Já em março de 2022, eu já tinha feito um vídeo falando sobre isso. Vou deixar aqui também na descrição para vocês verem lá. Acho que eu fui o primeiro canal no mundo a falar sobre isso. Depois vieram outros aí falando a respeito, mas dá uma olhada na minha teoria lá, porque faz bastante sentido. Na sequência, ele diz aqui que a franquia deve voltar à perspectiva de primeira pessoa. Então, isso eu já acho pouco provável, beleza? A Ubisoft já viu bem todo o hate em cima do Ghost Recon Frontline, exatamente por investir nessa perspectiva de primeira pessoa. E aqui, assim, na verdade, eu até acho que faria sentido que um jogo mais tático focasse numa perspectiva de primeira pessoa, sinceramente. Só que o que acontece aqui é o seguinte, Ghost Recon já é uma franquia consolidada como uma franquia de terceira pessoa, ok? Ela começou como primeira pessoa, mas desde Ghost Recon Advanced Warfare, há muito tempo lá atrás, que a franquia mudou totalmente seu estilo. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer aqui é que eles devem fazer o jogo com ambas as perspectivas, ok? Como acontece com a franquia Arma, por exemplo. Se eles fizerem o jogo totalmente em primeira pessoa, pode ter certeza que vai dar muito problema. Então, eu duvido muito que eles façam isso. E aí, seguindo aqui na sequência, ele fala aqui que o jogo deve ser um jogo tático militar baseado em esquadrão, né? Que é o estilo de Ghost Recon mesmo, nenhuma novidade aqui. Mas aí ele completa aqui com uma coisa bem interessante, quando ele diz aqui que é um jogo quase de natureza mil sim. Isso é bem interessante porque isso, no caso, iria significar ali um retorno às raízes da franquia, né? Se a gente parar pra pensar, após Ghost Recon Advanced Warfare 2, a franquia, ela vem adotando um estilo bem mais voltado pro casual. Continua tático, né? Só que cada vez menos, né? Um tático bem casual. Ghost Recon Wildlands e Ghost Recon Breakpoint, eles continuam táticos, porém, uma pegada bem mais casual. Bem mais inclusiva, digamos assim, né? Se o cara quiser jogar o jogo como se fosse um GTA, ele consegue jogar. Se o cara quiser jogar de forma tática, ele também consegue. Mas eu acho que o certo seria restringir um pouco mais isso, voltar a ser um jogo realmente tático, sabe? E aí, eu encaro isso como um retorno ao estilo original, né? Que é o que a fanbase tanto aguardava. Se eles fizerem isso, com certeza vai ser um grande sucesso. Pode ter certeza. Vamos partir aqui pro último terço do parágrafo. E aqui ele fala que eles vão se inspirar em jogos como Modern Warfare, como Battlefield, como Squad e como Ready or Not. Beleza, vamos lá entender algumas coisas aqui, né? Primeiro que Battlefield e Modern Warfare, eles não são táticos. Vamos partir disso aqui, primeiramente, né? Eles são jogos conhecidos ali como Fast Paced, né? Que são aqueles jogos que tem um ritmo mais acelerado. Então, aqui o que eu posso deduzir é que essa inspiração que ele fala aqui seria só em relação aos gráficos mesmo, né? Realmente o Modern Warfare é bem bonito. Eu ficaria muito feliz se Ghost Recon tivesse um gráfico daquele. Mas é importante lembrar também que ele não tem o mapa aberto, ok? Então, isso pode levar a gente a pensar, por exemplo, que eles podem estar pensando em voltar aos mapas semiabertos, como era no caso do Future Soldier. Não sei, aí a gente tem que aguardar pra ver. Eu, sinceramente, acho que o mundo aberto encaixa muito bem nesse estilo de jogo. Mas eu acho que se eles fizerem grandes áreas abertas, dependendo do tamanho das áreas, pode dar certo também. Só não pode ser áreas pequenas, né? Porque aí, realmente, vai ficar complicado. Mas se forem grandes áreas, cada missão se passar numa grande área aberta, eu acho que pode dar certo, sim. E aí, continuando aqui, ele fala ainda sobre o jogo se inspirar em Squad e Ready or Not. E aí, mais uma vez, são dois jogos bem diferentes da proposta de Ghost Recon. Squad, ele é um jogo baseado em esquadrões, como o próprio nome sugere, né? Mas ele é um multiplayer, né? Um multiplayer massivo, ele não tem campanha. É um outro estilo. E o Ready or Not, ele é um FPS policial baseado em CQB. Ou seja, ele também é diferente. São jogos de estilos diferentes, ok? Todos fazem parte do espectro tático. Só que em estilos diferentes. E aí, o que é que eu acho que deve acontecer dentro dessa inspiração aí? Eu acho que esse novo Ghost Recon, ele deve incorporar algumas mecânicas específicas aí desses jogos. Vamos continuar com o artigo aqui. Projeto Over se passa durante a Guerra de Naiman, localizada em um país hostil do sudeste que viu centenas de milhares de pessoas morrerem como resultado de crimes de guerra. Entende-se que o enredo do jogo gira em torno dos Ghosts da sua equipe. E aí, se infiltrando na zona de guerra pra realizar missões secretas e localizar um traidor. Pronto, cara. Perfeito. É isso aí mesmo. É isso que todos nós queríamos. Não precisa ficar inventando um monte de loucura tecnológica, sabe? Sem ninguém querendo dominar o mundo, super soldados e tudo mais. Dominação da mente, máquinas gigantescas, Metal Gears, né? Não precisa de nada disso, cara. A gente quer enredos simples mesmo, sabe? É isso que a gente quer. Enredos simples e enredos bem feitos, bem amarrados. Histórias envolventes. Como é a história do Advanced Warfighter. Como é a história do Future Soldier, sabe? Como é a história do próprio Ghost Recon Wildlands. São histórias simples, mas histórias que fazem sentido. Histórias que fazem a gente se envolver com elas. Que engaja o jogador, sabe? É isso que a gente quer. Vamos continuar aqui. O vídeo está ficando um pouco longo, mas é porque tem muita coisa aqui para a gente analisar. Então, vamos continuar. O jogo parece inspirar-se fortemente na série Modern Warfare, com algumas missões e segmentos potencialmente sombrios ou controversos. Olha, muito bom isso aqui, viu? Realmente eu estou achando tudo isso muito bom. Uma missão, por exemplo, mostra seu esquadrão quase atirando em um homem segurando um bebê. Porque eles pensavam que o bebê era uma bomba. Mas eles percebem isso no último segundo. Cara, isso aqui, mais uma vez, vou repetir aqui. Isso é perfeito. É isso que a fanbase quer. Esse tipo de coisa, sabe? E aí, ele continua aqui. Graficamente, as imagens fornecidas a um insider game, presta atenção nisso, sob a condição de que as imagens não sejam compartilhadas ou se tornem públicas, mostram uma melhoria gráfica significativa em relação aos seus antecessores. E são comparadas a algo semelhante a Ready or Not. Em relação à questão gráfica aqui, não tenho nem o que dizer. Vai ser um jogo de nova geração, então realmente vai haver esse salto gráfico. Mas vamos lá para as minhas considerações finais aqui em relação a essa última parte do artigo. Então, eu acho que ficou bem claro aqui que esse jogo vai ter mesmo um lado CQB forte, né? Isso é bom, muito bom. Mas o que me deixou aqui mais ansioso, digamos assim, é que ele disse que teve acesso a imagens do projeto. Olha que coisa interessante. E vocês já sabem o que é que vai acontecer, né? Vocês sabem que essas imagens vão vazar mais cedo ou mais tarde. Tudo na Ubisoft vaza. Vocês sabem disso. E essas imagens, com certeza, elas vão vazar a qualquer momento. Se essas imagens já estão nas mãos lá do pessoal da Insider Game, com certeza vai vazar em algum momento. E eu ainda chuto que o vazamento vai ser antes do Ubisoft Forward. De repente, pode haver um anúncio no Ubisoft Forward? Não sei. Eu sei que agora a gente tem alguns motivos aí para crer que pode ter sim um anúncio desse jogo no Ubisoft Forward desse ano. Olha, bem tenso, viu? Bem tenso. Então, fiquem espertos aí, porque qualquer novidade eu vou correr aqui para poder trazer para vocês, como sempre. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desses novos detalhes aí. E vamos conversar. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.